O deputado é mais fiel ao seu partido do que ao eleitor, do que ao moçambicano, que o cidadão comum ou normal que o elegeu. Então, nesse sentido, eu penso que é preciso que, se nós vamos dar esse poder à Assembleia da República de tomar grandes decisões ligadas aos investimentos e à utilização, mesmo a própria monitoria da aplicação das receitas desses fundos, então esperamos que essa Assembleia da República mude de postura, que as coisas passem a ser diferentes. Que os nossos deputados passem a ir para o Parlamento para trabalhar e representar o povo seriamente e não simplesmente responder a agendas partidárias de viva, viva, correto, correto, enquanto sabemos que, na realidade, as coisas não estão muito boas. Então, reparando, por exemplo, a estrutura, temos a Assembleia da República, o Ministério das Finanças e o Banco de Moçambique, gestores internos e externos, a minha questão é quem nos vai garantir que esses atores, essas instituições que estão aqui mencionadas vão fazer diferente? Porque, conforme está sempre sendo mencionado aqui, o país tem histórico de má gestão, histórico de corrupção. Quem nos garante? E, ultimamente, nós vimos o mesmo próprio Banco de Moçambique, que pensava-se que pudesse ser o baluarte da integridade, também andou envolvido ali em casos mal parados, ligados à utilização dos fundos do próprio banco. Então, tínhamos tanta esperança no Banco de Moçambique, mas mesmo o próprio Banco de Moçambique também é questionável.